Como declarar no imposto de renda a venda de ações no valor inferior a R$ 20 mil? Bem, valores de vendas de ações abaixo de R$ 20 mil estão isentos de imposto de renda, você não precisa pagar tributos sobre esse valor. Então, mesmo assim, o valor deve ser declarado. Então, quais são os passos que o contribuinte deve seguir? Ele deve acessar a ficha rendimentos isentos e não tributáveis, depois, os ganhos obtidos com as vendas de ações de até R$ 20 mil por mês devem ser informados lá na opção 20. Então, na barra de rolagem do software, você deve buscar a opção 20, que se refere a ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores. Basta, então, inserir os valores. Operações de swing trade também são isentas de imposto de renda quando são inferiores a R$ 20 mil por mês. O que significa uma operação de swing trade? Uma operação que você compra uma ação, depois vende dentro do prazo de uma semana. Então, trade é comércio. Então, você fez a compra de ação por um período curto de tempo, por uma semana. A compra e venda de ações no mesmo dia é chamado de day trade. E swing trade é uma operação um pouco mais longa, que dura cerca de uma semana. Então, nesse caso, essas operações de swing trade também são isentas de imposto de renda quando os valores são inferiores a R$ 20 mil por mês. Depois, com todos os comprovantes de DARF em mãos, você deve fazer o seguinte. Abra a ficha renda variável e lá escolha a opção operações comuns barra day trade. Ou seja, engloba operações comuns de compra e venda de ações em um período maior de tempo ou compra e venda de ações dentro do mesmo período de tempo, do mesmo dia. Você deve informar também o valor do lucro ou prejuízo obtido em cada mês, separando operações comuns das operações de day trade. E no campo referente a janeiro, verifique se há prejuízos para compensar de dezembro do ano anterior. Se houver, você deve preencher o valor deles em prejuízos a compensar. Então, você deve buscar por esse campo prejuízos a compensar. Esses prejuízos são informados com o sinal negativo. No final de cada mês, você deve ir até consolidação do mês e ali você verifica se a alíquota foi calculada corretamente no campo imposto a pagar e você deve informar também o valor pago no DARF em imposto pago. Para compensar o IR retido na fonte, você deve colocá-lo em IR fonte, baseado na lei 11.033 do ano de 2004. Então, você deve compensar o IR retido na fonte lá em IR fonte no mês. E para operações de day trade, ela é lançada em IR fonte day trade no mês. Depois de finalizar todo o preenchimento, você deve ir até o mês de dezembro e verificar o total de imposto de renda retido na fonte. Ali constará todo o valor retido do ano. Então, você deve fazer a soma dos recolhidos nas vendas acima de R$ 20.000, abaixo de R$ 20.000 é isento. E a soma dos recolhidos com os day trades e informe em imposto pago barra retido e imposto sobre a renda na fonte. Também baseado na lei 11.033 do ano de 2004. E você deve repetir esse passo a passo para todos os meses.